Cerca de 1.800 presos com idades entre 18 e 29 anos de 10 estados do país vão ter a oportunidade de concluir o ensino fundamental, receber qualificação profissional e formação cidadã. A partir do dia 2 de setembro eles começam a assistir as aulas do programa Pro Jovem Urbano Prisional, uma parceria entre os ministérios da justiça e da educação. O ciclo de aulas desta nova turma terá duração de 18 meses. Participam do programa os estados que aderiram ao edital do Ministério da Educação e cumpriram os requisitos de participação. De Brasília, Carolina Becker.